Você vai apodrecer na cadeia! Na cadeia! Assassina! Por favor, senhor Aras. Eu disse! Avisei. Eu disse pra que ela saísse e ela não me ouviu. Eu não consegui me controlar. Vamos, vamos. Soltei. Vale a pena ver de novo. Oferecimento Torradas Isabela. Crocantes, leves, fresquinhas. Pra você fazer do seu jeito. Experimente. A CIDADE NO BRASIL